O forró tá rico musicalmente agora, porque há 15 anos atrás, 10 anos atrás, era uma porcaria. O Ficão disse que não ficava mais e sai fora. No outro dia eu tava aqui em Fortaleza e é Brau. O único artista brasileiro que subiu no tapete vermelho e ganhou um Grammy. Carlinhos Brau. Eu tive a agulha de vir de lá no Babueli. Que dirão esses músicos do mundo do forró que não tem a metade? Me desculpa. O forró tá rico musicalmente agora, porque há 15 anos atrás, 10 anos atrás, era uma porcaria. O forró antigamente não tinha musicalidade, não. O forró tá vindo ter musicalidade uns anos pra cá. Eu discordo, cara. Não. Aí é a única hora que a gente vai discordar é isso aí. Por quê, vai? Pra mim é totalmente o contrário. Em 2002, você acha que forró aqui, quando eu cheguei, já tinha musicalidade no mundo do forró? Só se fosse Mastro Scolete. Essas bandas aí. Pode ir falando. Mastro Scolete. Essas daí eu tiro o chapéu, mas eu tô falando. O que eu não tô falando não é dessas bandas de forró. Aí é forró. É forró. É forró. Eu tô falando das bandas que nasceu depois. As bandas que nasceu depois não tinha musicalidade não, virado? Não tinha. Você quer bem dizer que quando for lançado o avião do forró, não tinha a musicalidade que eles têm hoje? Eu gostava do avião do marrante do que hoje. Mas era musicalmente, logo quando se lançou o avião do volume 2, volume 3. O 3 é bom pra caralho. Eu gosto do avião do volume... É louco, velho. Eu comecei a escutar. Achar o avião legal sabe quando? Do volume 5 pra cima. Você é doido. O 3 é perfeito. Cara, o volume 3 até hoje é considerado um dos... Os mais picas. ...tops picas do CD de forró da história. É verdade. Isso eu não nego não que a mídia fala isso. Não é a mídia, eu mesmo digo isso também. Certo, mas aí é tipo... Filipão, que a Filipão não gostava de escutar na época. Tá entendendo? Eu não achava... Porque tipo assim... Porra, velho. Vamos ser sinceros. Eu vim vendo quem tocar. Henrique Marti, Alexandre Pires, Marisa Montes... Ah, você veio de outra célula. Tá entendendo meu pensamento? Aí você chega aqui em Fortaleza em 2002, vendo uma banda tipo... Duas notas, calangatu, 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 calangatu... Você tá entendendo o que é que eu quero falar? Agora eu tô entendendo. Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Não é de fórmula de sucesso. Fazer fórmula de sucesso é muito fácil. Agora você criar um show, montar um show como eu fui criado... Meu filho pra gente subir no palco com um brau... Era três meses de ensaio. Todo dia fazendo a mesma coisa. O figurino que a gente ia usar no Rock in Rio... A gente já testava o figurino há um mês antes... Já ensaiava com o figurino. Tudo que a gente ia fazer era simetricamente ensaiado. Legal, velho. Hoje no forró... Não era bagunçado o negócio. Vamos ser sinceros. Era muito bagunçado. Na época eu via até com o próprio Filipão mesmo... Que se fosse uma banda de Salvador... Eu fui cantando desafinado. Como eu via vários cantores do mundo do forró aí... Cantando que desafinado mais do que o mundo. Você tá entendendo? Véi, eu entendi o que tu falou no sentido musical. Porque você é um músico. Então você... Vou dar um exemplo. Você vai fazer um freelancer numa banda aqui de Fortaleza... Vai na outra ali... Você percebe que realmente os músicos hoje... Eles têm mais conhecimento. Porque está mais disponível a eles. Mas... Eu... Não posso concordar o fato de dizer que o forró hoje... Está melhor musicalmente do que era. Não acho. As bandas antigamente eram espetáculo à parte. Porra, você vê o Limão Comeu. O cara saindo do Limão. Aquela dançarina. Calcinha preta. Não dispensa comentários. Não dispensa. Ó, tanto essas bandas tudinho que você falou aí... O que eu tô... Não tô comentando. Até o Moído, que era uma banda super simples... Eu achava legal, cara. E aí eu sabia que tu fazia essa cara. O Forró do Moído, eu achei... Pra mim... Eu nunca... Até hoje é a única banda de shot. Calma. Era a única banda que eu consegui escutar. É? Era. Era bom demais. Eu consegui escutar elas. Me arrupiar com elas cantando. Porque era... O Moído... Eu sempre falo isso. O Moído era aquilo. Mas aí já foi o quê? O que eles faziam ao vivo, eles faziam no CD e caroço. Mas isso aí já foi o quê? 2012, 2011... Ah, foi 2007 aí, cara. Moidão. 2007. Não, minha música estourou quando? Minha música no Forró do Moído. Nananá foi depois de 2010. Foi 2010 pra 2011. Foi. Foi quando ela estourou. Pronto. Essa época aí o Forró estava em termos de musicalidade. Estava começando a evoluir. Não tô falando de Mastruz com aquelas bandas. Não tô falando a música. Principalmente, pronto. As bandas de Fortaleza. Pronto. Porque o Limão comeu nada aqui. Mastruz é uma referência aqui como é até hoje. Que eu já toquei no Mastruz e fiz um carnaval lá. E pra mim foi um dos melhores carnaval que eu já fiz na minha vida. E outra. Cheguei no Mastruz com um instrumento desse que era o SPDS. Que eu também fui a primeira pessoa a ter uma percussão eletrônica no mundo do forró. No tempo do forró em balo. Depois que eu botei essa percussão que eu fui tocar nos lugares. As pessoas chamavam percussão de brinquedo. Tá ligado? Porque tinha que meter aquela perafernada de percussão todinha. Quando eu chegava pra tocar com o pad. Muitos lugares eu não era aceito porque eu era percussão. Não, velho. Não vou te chamar pra tocar não. Tem que ser uma percussão de verdade. Como sempre é assim, né, cara? Sempre rejeita muito. A novidade. A novidade, né, velho? Aí depois. Vocês lembram quando chegou o Uber, cara, aqui em Fortaleza? Rejeitamento. Os caras tinham que dirigir disfarçado. Caralho, porque os motos, os outros... Os caras tacaram pedra. Isso, até matar. Cara, que doideira, velho. A mesma coisa, eu passei com o SPDS. Quando eu botei um SPDS pra tocar em cima do percussão, pô, eu não quero não. Hoje, qual é a banda que não tem um SPDS? É verdade. Qual é uma banda que não tem um SPDS? Ó, o João falou aqui, ó. Ô, o Gabriel é da hora, pô. E o Bujão também, hein. Vamos fazer as pazes. Quem é o João? Vamos promover essas pazes. Não sei quem é você, João. Mas eu concordo. Vamos promover as pazes. Hein, Benjamin? Bora ligar pro Gabriel pra ele vir aqui agora? Bora, chama o comando de ele vir aqui agora. Deixa pro aproximar-me. Oi, Gabriel! Deixa pro aproximar-me que eu não sei como vai ser a minha reação. Tem que ter uma preparação muito sinistra. Vou fazer a mesa do forrão moral. A mesa do forrão moral? Chamar o Bujão, o Gabriel, quem mais que eu chamo? O Diego foi no forrão moral. Não, o Diego não. O Diego foi no forrão moral. Olha, mano. Quando você falou no forrão moral, eu me lembrei de Felipe, ó, mano. Teve uma vez, né? Que ele chegou no dia que ele ia acabar com o forrão moral, né? Que ele ganhou o ônibus, né? A gente tava lá em Recife, mas lá em Olinda. E eu tava fazendo uma música. Aí eu mostrei a música pra ele. No que eu mostrei a música pra ele, eu disse assim, tá feliz agora, pai? Que eu chamava ele de pai, né? Ele com o que? Ou aí, seu ônibusão plotadão. Ele perguntou e disse assim, meu irmão. O que é que adianta eu ter um ônibus desse plotado e não tá feliz? Ganhando 12 mil por mês. O que é que adianta? Vendo uma banda faturando um milhão e eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma casa pra mim. Tinha que pedir emprestado pra comprar a minha casa. São histórias que eu não gosto nem de falar. E eu vi ele pedindo dinheiro emprestado a outra pessoa pra poder quitar a casa dele. Ah, isso é pesado. Esse relato eu já ouvi, já falaria essa mesma história. Isso aí foi um dos grandes desgostos que fez ele sair do forrão moral. O cara faturava um milhão por mês. A banda faturava um milhão por mês e ele ganhava só três mil por semana. E a gente ganhava... É muita escravidão, né? A gente ganhava setenta reais pro show, irmão. Aí tem gente que ainda comenta a escravidão dela, você ganha 12 mil por mês. Eu não tô falando que o dinheiro é pouco, eu tô falando na comparação, cara. Claro, cara. Uma banda que fatura um milhão, como é que o cara que a frente... Aí quem saiu do forrão moral falou, ele disse assim, Rapaz, se a banda tá ganhando um milhão, tô ganhando 12 mil, sou dono, não é um milhão sozinho. Me bota aqui, você tá aqui no teu podcast com ele, vocês dois são sócios. Aí você se mata de trabalhar, trabalha ele dormindo, dormindo, dormindo e vindo dinheiro, comendo a papa, viajando, curtindo a vida, e você no meio da estrada aqui fazendo podcast com um com o outro. Tu vai aceitar até uma hora, uma hora assim, e dizer, pô, eu faço tudo sozinho, o que esse bicho tá fazendo aqui do meu lado? Vamos se separar. Foi o que ele fez. Ele pensou o quê? Na mulher dele, na filha dele que tava recém-nascida. Ele pensou no futuro dele? Eu não achei ele errado, não. Sabe quando foi que eu achei ele errado? Quando ele botou todos, chamou todos nós, garantindo um futuro. Eu deixei de tocar no piscirico, pra poder tocar com ele, né? Na época eu tava em exceção. Eu ia tocar com o piscirico, o Márcio Vitor é meu amigo de infância, o Márcio Vitor gosta de me ir pra caçamba. Toda vez que o piscirico vinha pra cá, eu que apresentei o Filipão e o Márcio Vitor em um voo que a gente fez, aí eu falei, Márcio, aí teve o DVD do Filipe, que foi o último DVD que ele gravou, e eu disse, é, Filipe, que a gente não faz uma grade piscirico, revelação e Filipão. Vai ser massa, não vai ser um show desse aí. Piscirico praticamente nem tinha vindo pra cá. Aí fiz a conexão, só que o que é que aconteceu? Ele se fechou um pouco. Aí desse tempo pra cá, o piscirico sempre fazia show com o Filipão. Mas por quê? Eu que fui a tipo uma ponte, por Márcio e meu amigo, aí eu lembrava do Márcio, toda vez que o piscirico vinha pra cá, eu cantava junto com os caras, eu ficava no hotel junto com os caras. Márcio é meu amigo de muitos anos. Aí eu fiz essa conexão. Mas, se não fosse isso, tipo um respaldo que eu tinha visto da Bahia, eu só era mais um músico, mano. Ó, quando eu cheguei no Filipão pra tocar, na época não era todo mundo fardado, de roupa preta, aquelas paradas. Sim. Nada, parceiro. Cheguei, foi com a roupa de basquete lá. Toda folgadando, e uma basqueteira da Adidas, cruel, e meu cabelo pintado de vermelho. A Juliana, do Claudinei Juliana, quando me viu, eita, esse aí que é um artista, foi a primeira pessoa que me abraçou no forró moral. Foi Juliana e Muriçoca. Porque não tinha nem onde eu dormir, na época do ônibus da banda. Muriçoca me deu a cama dele pra eu dormir, junto com ele, a gente dormia todo espremidozinho. E Juliana era a única que me apoiava musicalmente. Tipo, você é foda e tal, 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 tal. Porque Carlos Pompeu não nem queria na banda, não. Eu fui chamado pro Felipão só pra gravar o DVD e sair fora, pô. Eu fui chamado pro Felipão.